Olá prazer, meu nome é Francieli, eu falo aqui do interior de Minas. Hoje eu vim falar pra vocês de dois produtinhos que eu testei e usei. Um deu certo, outro não. É né, pra gente aí que sofre de mau hálito, né. Então, é... Fica até o finalzinho desse vídeo. Prometo que vai ser, né, bem rapidinho. E espero ajudar você. Então, pessoal, é... Há uns tempos atrás eu sofrer de mau hálito. Né, então, muitas pessoas às vezes se afastavam. Às vezes eu mesmo me afastava das pessoas com vergonha, né. E por aí vai. E aí, eu pesquisei na internet algum produtinho que podia estar me ajudando. E aí eu achei o Proalem. Aí, né, comprei, comecei a utilizar. Mas com uma semana, eu vi que tava tendo efeitos colaterais. Tipo, eu tenho muitas bolinhas na língua, assim, ao redor da bochecha. É por lá de dentro. Não me ajudei nada. O mau hálito continuava. Então, eu despedi, fui no dentista. É, conversei com ele, né. Achei que era alguma coisa do dente ou algo do tipo. Mas ele falou, né, que a bactéria, né, que causa mal até bactéria, infecção, inflamação. Aí, pessoal, o que eu peguei e fiz? Mas, né, perguntei a ele se ele poderia estar me ajudando ou me indicando algum produto. E ele foi e me indicou qualitimais. Comecei, né, a utilizar. É, assim, tô utilizando ainda. Depois, você, depois, né, da refeição, você esquiixa três borrifadas atrás da língua. Tem hoje, graças a Deus, eu uso, mas, assim, não tenho mais mau hálito, né, tô super bem. A saúde vocal tá bem. Esse produto, eu não encontrei em farmácia, em OLX, Facebook. Porque também, né, pessoal, na internet, né, no Facebook, OLX, tem muita propaganda enganosa. Então, eu comprei no site oficial. Vou tá deixando um link aqui na descrição, né, pra quem quiser dar uma olhada lá no site. Eu comprei, pessoal, é 100% seguro. Lembrando também que ele é 100% natural, registrado na Anvisa. Chegou pra mim aí com uns 10 dias, no máximo. Muito bom, gostei do produto. Então, tô deixando meu depoimento aí pra você que sofre de mau hálito e procura uma solução, né. E espero ter ajudado você. Até a próxima.